Uau! Como é legal! Meninas, venham cá! Rapidinho! Legal! Para esse novo desafio! Mas olha só! Tem uma roda aqui! Quero rodar! Vamos apertar o botão! Uau! Isso aqui escolha a cor! Olha só! Minha cor é vermelha! Ótimo, Sophie! Agora você! Como é interessante! Eu quero azul! Por favor! Sim! Ótimo! Uau! Agora? Nós! Eu já tô indo! Bom! Uau! Rosa! Maravilha! Minha cor preferida! Meninas, olha só! Eu tenho rosa! Legal! Ei! O que que é com emo? Eu vou procurar vocês! Mas sabem que vocês não vão se esconder de mim! Vamos se esconder! Rápido! Vamos correr! Me espera! Maravilha! Loja de doces! Onde vamos se encontrar? Aham! Eu já sei! Um Kit Kat! Vermelho! É isso que precisamos! Ótimo! Aqui você nunca vai me achar! Ele nunca vai me achar aqui no carrinho de Rubabuba! E eu tô aqui! E onde vocês estão? Vão embora! Oh não! Eu vou procurar vocês! Kit Kat! Kit Kat! Acho que nada é mal! Hum! Mas esses Kit Kat! Movidos? É algo suspeito! O que que tá acontecendo? Ups! Kit Kat! Tá caindo! Oh! Por que assim? Eu sabia que você tá aqui! Te achei! Ops! Precisamos se correr pra sempre me achar! Jess! O que que você tá fazendo? Cuidado! Uhul! Ajuda! Uhul! O estante tá caindo! Caiu! Uau! Aqui as meninas! Então significa que eu achei vocês! Não atira conclusões! Nós abrimos você! Bom! O que que tá acontecendo aqui? Uhul! Aqui! Na loja de doces! E vocês derrubaram todos os vitrines! Fiquem quietos! Vou mostrar pra vocês! Vamos correr! Vamos escolher! Quem vai ser! E outras cores! Uau! Eu tenho roxo! E eu tenho amarelo! E você, Sophie, vai... Procurar a gente! Ups! Acho que Sophie não tá feliz! Claro que não tô! Ih, Sophie! Não fique triste! Vamos procurar juntos! Se esconde! Losers! Vamos, Quentin! Rápido! Segunda vez eles não vão avisar! Onde vamos se esconder? Aham! Aqui! Talvez embaixo da mesa! Não! Não vai funcionar! Pensa, Quentin! Pensa! Talvez na caixa! Mas eu não vou conseguir entrar! Uau! Exatamente! Aqui! Olha só! Uma caixa inteira! De miojo, pororô! Adoro! E amarelo! Vamos ver! Uau! Esse tamanho, certo! Sophie nunca vai me procurar! Hum... Eu acho que eu tenho... E já vi alguma coisa! Aham! Chegou, Quentin! Ah, não! Aqui tá vazio! Você tá embaixo, aqui da cadeira! Não, também não tem! Aham! Agora você foi pego! Ops! O quê? Um banheiro inteiro de miojo? E de onde tá aqui? Mas eu acho que... Aconteceu? Não por acaso! Tá na hora de comer! Hum... Que gostoso! Bom! Mas Sophie também não precisa comer! Bom! Preciso respirar e... Entrar embaixo da água! Ai! Como doeu! Por quê? Pelo nariz! Quentin! O que você tá fazendo aqui? Mas não importa! Devolve! Pronto! Um feito! Eu preciso inventar alguma coisa mais rápida! Pra ninguém me achar! Hum... Já sei! Aqui? Não! Não vai funcionar! Talvez aqui? E aqui também vão me achar! Ah! Já sei! Essa caixa roxa é ótima! Um, dois, três, quatro, cinco... Tô indo te procurar, Jess! Cadê você? Aqui? No Lego? Uhum! Aqui tá vazio! Ah! Você aqui! Também não! Estranho! Cadê? Aliás... Não há ninguém aqui... Então posso brincar com bonecos! Nossa! Nossa! Sam tá brincando com bonecas? Que novidade! Quem tá aqui? Ups! Não tem ninguém! Não entendi! Talvez apareceu? Olha só! Que casinha de bonecas! Legal! O que? O que? Pernas? E aqui? Atrás da janela? Mão? E aqui? Ups! Olá! Jess! Você viu como eu tava brinquendo com bonecas? Isso não pode ser assim! Agora você vai ficar aqui pra sempre! Não vai embora! Mas tudo bem! Aqui eu não vou ficar parada! Bom! Me acharam! Pra mim também! Coloca aqui, Sam! Nós somos melhores! Agora quem vai procurar? Uhul! Sou eu! Eu também! Vamos! Algo me diz que eu vou procurar muito rápido! Vamos lá! Isso é um jardim! E aonde vou me esconder aqui no jardim verde? Bom! Eu vou ficar igual árvore! Mas preciso fazer alguma coisa com minha pele! E as folhas vão me ajudar! Ótimo! Vamos colocar um pouquinho de camuflagem! E vamos utilizar a pose de verdade da árvore! O que que é aqui? Árvores! E não tem nada! A Jess não ia se esconder aqui! Aliás! Exatamente! Aqui! Chegou a vez de se brincar um pouco! Vou regar as árvores! E essa planta também precisa de água! Bem forte! Ups! Água! De onde vem? Quentino! O que que você está fazendo? Eu estou fazendo! Ah, Jess! Eu nem vi você! Ah! Estou brincando! Claro que eu vi! Você perdeu! Ups, aqui a aguinha pra você. Bom, onde vou me esconder? Embaixo da cama, exatamente. Ups, não foi uma ideia boa. Doeu. Uau, Huggy Vuggy. Isso, uma ideia ótima. Dentro desse brinquedo, a Sophie não vai me procurar. Ah, já sei. Aqui, o Sam se escondeu. Eu já vi como ele entrou aqui. Embaixo da cama, com certeza. Ai, como doeu. Mas, já que estou aqui, então... Vou deitar um pouco na cama. Vou tirar esse Huggy Vuggy. Ah, não consigo tirar. O que está acontecendo? O que? Com licença. Ok, pode deitar. Obrigada. Um segundo. O quê? Um Huggy Vuggy de verdade. Que horror. Super. O efeito melhor. Sophie, você é tão engraçada. Acreditou no Huggy Vuggy de verdade. Mas tudo bem. Bons sonhos. E eu vou indo. Por que não está acontecendo nada? Emma, calma. Estou inventando o prêmio. Tenho ideia. E aí, um ratinho? Ah, estou com medo dos ratos. Meninas, estou com medo. E aí, um ratinho? Relaxa. Isso não é prêmio de vocês. Isso apenas... Pra ele. Esse gato. Olá, fofura. Aqui ninguém vai te ofender. Você é tão bonito. Meninas, nosso prêmio. Gatinho. Exatamente, Lili. Que lindo. Bom, chega. Está na hora de trabalhar. Tempo. Boa sorte. Bom, eu vou tentar. Para ganhar esse gatinho. Isso não me assusta. Porque eu vou fazer um desenho melhor. Aliás, não parece tão bonito. Isso não, não vai servir. Eu vou pegar o papel. E vou tentar mais uma vez. Vou começar. Colocar... Orelhinhas. Não ficou legal. Tentativa número três. Agora, com certeza, vou começar. O que é isso? Não estou conseguindo. Ops. O que é isso? Um gatinho de origami. Lindo demais. Só vou desenhar o focinho. Boquinha. Nossa. Tão fofo. Eu nunca desenhei gatos. Mas espero ter sorte. Agora o contorno. Mais os detalhes vão. Decidi. Uau. A Emma está indo bem. Isso é. Ainda não coloquei as cores. Vai ficar uma obra-prima. Adorei esse gatinho. Vou colocar mais aqui o pelo para dar volume. Aqui. Quase pronto. Acho que eu fiz bem. O que é isso? Uma mosca? Para que ela está voando aqui? O que você está fazendo, Emma? Tentando pegar essa mosca. Suzy. Me dá licença. Eu vou bater. Bom, de novo ela voou. Oh, não. Minha obra-prima é estragada. Meu gatinho virou monstro. Ele parece estranho. Tudo bem. Eu vou consertar. Bom, também preciso fazer... Ah, ideia. Eu vou precisar utilizar isso. Gatinho. Vou escrever. E agora eu vou adicionar aquilo que falta. Mas também não é fácil. Vou fazer focinho. Está parecendo legal. Meu plano está funcionando. Agora eu vou colocar as patas. Pareci diferente. Estranho. Mais original. Vou colocar mais um pouco. Aqui, gato bonito. Espera por vocês. Mostre. Bom, eu não consegui fazer nada. Isso é horrível. E eu tenho tudo. Veja. Rofinho, o que você mais gosta? Acho que é o meu origami. Não pensa assim, Suzy. Vamos ver o que tem mais. Emma? Com meu trabalho, aconteceu algo errado. Já entendi. Horrível. Lily? Agora sou você. Espero que vocês vão gostar. Exatamente. Uhul! Eu ganhei! Me dá aqui. Ai, que fofo. Ele é tão lindo. Tire as mãos. Ele é meu. Quer brincar? Olha o que eu tenho. Bom, ele não está gostando. Oh, já sei. Emma me ajuda. Segure aqui. E eu vou fazer um brinquedo. Ai, doeu. Ai, doeu. O que? Desculpe. Isso precisa. Estou atendendo. O que ela quer fazer? Funcionou. Aqui, venha cá, meu fofo. Uau, que legal. Eu também estou gostando desse brinquedo. Emma, o que é errado com você? Por que que estamos esperando? Estou com tédio. Uau. Tem fonte de chocolate. Vamos provar? Não é agora, Emma. A fonte quem vai ganhar é um vencedor. Muito gostoso. Um momento. Tempo. Agora pode começar. Em frente. Legal. Eu vou fazer tudo para ganhar. Bom, vou escolher a cor. Mas aqui não tem marrom. Hum, e Emma tem? Bom, vou pegá-lo. Claro que não. O que que eu faço? Eu não quero perdê-lo. Pensa, pensa. Já tenho ideia. E se eu vou desenhar? A fonte com chocolate. Eu vou tirar o copinho e vou colocar chocolate aqui. Eu sou um gênio. Uau. Parece muito mais bonito do que a tinta. E um cheiro incrível. Vamos começar. Aqui. Aqui. Eu acho que vai funcionar e as meninas vão morrer de inveja quando vão ver meu desenho. Eu vou provar um pouco para terminar meu trabalho. Hum, super. O chocolate me faz e me dá tanta energia. Tão gostoso. Gostaria de receber a fonte. Oh, não. Eu bebi tudo. Só preciso algumas gotas. Ok. Ah, não. Que horror. Acho que a vitória está no meu bolso. O copo já está funcionando. Agora eu vou colocar chocolate. Eu fiz um prelo trabalho. Aqui a cor de chocolate parece muito apetitoso. Se eu não soubesse que isso é tinta, acho que eu provaria. meninas, parem. Meu trabalho vai ser melhor de todos. Olha contorno. Ele é ideal. Vou preencher com tinta e obra-prima pronta. Maravilhosa. Eu acho que meu trabalho deve estar no museu. Agora posso relaxar e imaginar como vou comer chocolate. Essa fonte é tão grande. você pode tomar chocolate dia todo. Ai, que delícia. Não consigo parar. O chocolate derrete. Eu quero mais e mais. Uau! Trabalho da Emma. Maravilhosa. Ela vai ganhar? Não vou deixar. Vou interferir. Acho que isso vai me ajudar. Emma, desculpe, mas eu não preciso de concorrência. Preciso fonte de chocolate. aqui. Tempo acabou. Espero para o trabalho de vocês. E aqui? O que que aconteceu com o meu desenho? Ele estava pronto. Lily, você que fez? Claro que não, amiga. Chega de conversa. Mostrem desenhos. Aqui, meu trabalho abstrato. Não. Horrível. Quero ver algo clássico. Lily, o que você tem? Uma fonte maravilhosa. Você falou sério? Horrível. Meu trabalho um pouco estragado. Mas seu trabalho magnífico. Emma, você é um gênio. O quê? Isso não é possível. O desenho dela está todo cortado. Lily, deixa eu ir para a fonte. Você não vai conseguir nada. Emma, cuidado! Tarde demais, eu caí. Que horror. Estou toda suja de chocolate. Lily, você fez isso de verdade, de propósito. Acho que foi divertido. canetas, algo novo. E o prêmio? Vocês vão ver. É o iPhone novo. Impressiona, não é? Eu gostaria de receber. mas você vai ganhar. Super, que legal. Então, maravilhoso, vocês vão conseguir fazer ótimo desenho. Eu vou tirar da caixa. Que legal. Magnífico. Boa sorte, meninas. Tempo. Vão em frente, não perdem nenhum segundo. Ele está certo. Vou escolher a caneta. Isso não é tão fácil. Verde não vai funcionar. Rocha também não. Preto. Bom, acho que vamos ver. Eu já sei o que fazer. Eu vou começar com logo. Por isso, eu preciso maçar. Importante, mordida. Ótimo, é isso que eu preciso. Agora vou colocar aqui no papel e fazer o contorno. Não ficou tão bonito, mas acho que serve. Vou fazer contorno. E se eu vou colocar a câmera? Nada mal. Acho que estou indo bem. Não posso falar a mesma coisa de mim, mas meu desenho está estranho. isso tudo por causa da linhas toptas. Bom, vou colocar logo, talvez vai melhorar. Emma, relaxa. A vitória é minha. Olha só. Meu desenho é magnífico. Sua falta colocar câmera e logo. Aqui. E como melhor ainda? falta volume, mas vou consertar. Uau, como você conseguiu, Lily? Magnífico. Obrigada pelos elogios. Agora, chega. Me atrapalhar. Preciso terminar meu trabalho. Tempo. Sorry. Todos. Vamos ver. Suzy, é bem estranho. não é um trabalho de vencedor. Não. Emma, pode me alegrar? Vejo que não. Que pena. Não. Eu tentei. E agora, finalmente, vejo um vencedor. Lily, é você. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Estou feliz. Estou feliz. Pegue seu prêmio. deixa eu ver, Lily. Claro que não. Celular é meu. O que está acontecendo? Ele derrete. Cheiro de chocolate. Legal. É ele. Celular de chocolate. Acho que ninguém viu. Mudança. Mas tudo bem. Eu vou comer. Maravilhoso. Depois desse challenge tão ativo. Mas, eu não vou compartilhar com vocês, meninas. Ok, Lily. Agora nós vamos mostrar pra você. O que você vai fazer, Emma? Eu quero derreter. Celular da Lily. Um plano? Genial. Maravilhoso. Toca aqui. Oh, não. Meu celular está derretendo. Mas é muito gostoso. Não tenho dúvida. Tá na hora de tirar pincéis e colocar nas prateleiras até o próximo desafio. Tchau, tchau.